Começa agora o programa da Rádio Onze. Odelmo Prefeito! Pra Uberlândia voltar a sorrir. Vice, Paulo Sérgio. Rádio Onze! Bom dia, Uberlândia! Estamos de volta em sintonia com você pra trocar ideias sobre o presente e o futuro de nossa cidade. E o futuro, Érica, depende das escolhas que fazemos hoje. E é bom ficar atento, porque em época de eleição a gente vê cada coisa, Alessandro, tem aquele que se apropria do que outros fizeram. Faz discurso dizendo que fez isso, fez aquilo. Tem gente que esconde a própria história, não assume de onde veio. É verdade. Tem gente que não diz, por exemplo, que fez parte da equipe que tá aí. Essa que deixou Uberlândia como está. Finge que não sabe de nada e ainda tem coragem de se apresentar como o novo. Pra você ver, e tem também os mestres em fazer promessa que não cumprem. É bom ficar ligado mesmo. O Delmo é diferente. Respeita o povo. É leão, é leão, é leão. Eu sou o Delmo de cabeça e coração. O Delmo faz questão de reforçar que não é homem de promessa não, mas de compromisso. Escuta só. O administrador público precisa de sempre conviver com a verdade e falar a verdade ao povo. Mesmo que às vezes você não possa resolver um problema, você tem que dizer a verdade. Eu acho que o gestor público tem que ter esta finalidade, sempre prestar as informações, que são informações que vão orientar, logicamente, toda uma população. Eu acho que é dessa forma que nós vamos fazer uma reconstrução em toda uma administração pública, sempre conversando com transparência e com a verdade à nossa população. Na minha campanha você não vai ver uma promessa. Eu não sou o homem de prometer. Agora, ter compromisso de trabalhar e reorganizar a cidade, pode achar que é comigo mesmo. Sou o leão, o Delmo, o leão. Quem já conhece, confia em sua mão. Vamos fazer juntos por nossa cidade, com verdade, competência e união. É com verdade, competência e união que o Berlândia vai voltar a sorrir. Ouve só. Agora o Delmo não, quando saiu, deixou tudo prontinho. Hospital, tudo. Estou com você porque confio no seu trabalho. Sei que você foi um ótimo prefeito e continuará sendo. O Delmo transformou o Berlândia e a vida das pessoas. Trabalhou firme pela saúde. Com o Delmo, o Berlândia foi exemplo em saúde para todo o país. O Delmo construiu o melhor hospital público do Brasil. Estrutura inovadora e os equipamentos mais modernos para cuidar da saúde do nosso povo. O Delmo triplicou os investimentos, ampliou e reorganizou toda a rede. Informatizou e interligou as unidades com o prontuário eletrônico do paciente. Ampliou as sete uais e construiu a Uais São Jorge. O Delmo aumentou de nove para vinte e três o número de farmácias municipais e passou de setenta para duzentos e dois os tipos de medicamentos distribuídos gratuitamente. O Delmo implantou o horário do trabalhador com atendimento das dezoito às vinte e duas horas. Criou o remédio em casa, beneficiando pacientes acamados, idosos ou com dificuldade de locomoção. O Delmo criou os programas Mãe Uberlândia e Aniar para cuidar da saúde das mães e recém-nascidos. Com o Delmo, a saúde vai voltar a ter uma gestão eficiente. Foi o Delmo que fez, vai fazer muito mais. O Delmo fez e vai fazer muito mais. E um dos maiores exemplos é a área da saúde. É leão, é leão, é leão. O atendor do Delmo, que na época que ele era prefeito, não faltava remédio, não faltava médico, porque a saúde está péssima. No mandato dele, o Berlândia foi bem cuidado, por questão de emprego, questão de saúde. Porque na época que ele era prefeito da cidade, era tudo melhor, a saúde, a educação. Ele saiu, virou uma bagunça, né? Agora ele entrou, Deus abençoe que voltou a ser como era antigamente. Quando ele foi prefeito, ele nunca deixou a saúde a desejar, igual está agora no momento. Pra o Berlândia voltar a sorrir. Amigo sempre ao nosso lado, é o Delmo que dá conta do recado. Amigo sempre ao nosso lado, é o Delmo que dá conta do recado. O Delmeose!